Atenção! Se você precisa de ajuda, não deixe de buscar ajuda profissional. Procure a Pastoral da Sobriedade, procure um padre, procure uma igreja mais próxima e peça ajuda. E no vídeo de hoje, você vai aprender uma oração que pode rezar por si mesmo e também pode rezar intercedendo e pedindo a Deus por uma pessoa e a oração pedindo a sobriedade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Querido Deus! Eu seguro minha mão à sua mão e uno o meu coração ao seu. Para que juntos possamos fazer Aquilo que sozinho eu não consigo Concedem-me, Senhor, a serenidade necessária Para aceitar as coisas que eu não posso modificar Coragem para modificar as que eu posso e Sabedoria para distinguir uma das outras Amém! Minha Senhora de amor e misericórdia incondicional Roubo a Ti que dê a sobriedade que preciso para viver Dê-me o amor necessário para conhecer-me melhor Concedem-me a fraternidade para com meus irmãos Intercedês por aqueles que ainda vivem na escuridão Mãe bondosa e piedosa cobre com seu sagrado manto as minhas vontades Uma vez conhecendo a Tua misericórdia Dá-me força para que eu seja um multiplicador da fé, vida e esperança Guia-me pelos meus caminhos e mostre-me os passos necessários para uma vida plena Sem nenhuma substância que mude meu comportamento e meu humor Abençoai todas as famílias que sofrem vendo seus entes mais queridos a caminho da morte Tire de mim todas as culpas e remorsos para que minha mudança seja completa Perdoe-me por tudo que fiz de mal aos outros e a mim mesmo Obrigado, Mãe Senhora da sobriedade, pela compaixão que me oferece a cada dia Por Cristo, Senhor nosso, amém Senhor, admito minha dependência Sei que minha libertação não será imediata Dependerá da minha perseverança na vivência do programa de vida nova Confio em Ti Entrego minha vida em Tuas mãos Arrependido, confesso os meus pecados para renascer no Teu Espírito sendo uma criatura nova Quero, reparar os males que causei, professar a fé, orar e vigiar para não cair em tentação Servir gratuitamente para fazer dos excluídos os preferidos Celebrar a Eucaristia com os irmãos por uma vida plena, sem males e sem drogas Festejar cada dia de sobriedade, só por hoje, graças a Deus Amém Piedade redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade Ó Deus misericordioso, Pai Celestial Em humildade, ergo minha voz para Ti Entrego a Ti minha vida, meu ser vulnerável E peço o dom precioso da sobriedade, Senhor Nossa Senhora, Mãe de amor sem igual Intercede por mim, cobrindo-me com Teu manto Derrama sobre mim Tua graça divinal Guia-me para longe do abismo, para o caminho santo Em Tuas mãos, seguro minha fragilidade Confiante na força que só em Ti reside Dá-me coragem para vencer a adversidade E sabedoria para escolher o que me decide Na serenidade que só Tu podes dar Aceito o que não posso mudar, ó Pai Com coragem, busco a transformação a alcançar E sabedoria para discernir o que é verdadeiro e vai além Senhora da misericórdia, fonte de amor sem fim Concede-me sobriedade, livra-me da dor Que meu coração, em Ti, encontre o Seu fim E que, contigo, eu seja um instrumento do Teu amor Que a fraternidade se expanda em meu ser Para com todos os meus irmãos compartilhar Guia-me, Mãe, parente renascer E com Tua graça, a luz da fé fazer brilhar Pelos que na escuridão ainda estão Rogo Tua intercessão, Maria, Rainha da Paz Que Teu manto sagrado os envolva, ó Mãe Como um refrão Levando a esperança a cada alma que jaz Mãe bondosa, conceda-me a força de mudar Multiplicando a fé, a vida e a esperança Que eu seja um canal do Teu divino olhar Guiando-me pelos caminhos da verdade e da bonança Senhor, eu confesso minha dependência Entrego-me a Ti, fonte da verdadeira libertação Que minha vida seja uma constante penitência Renasce em Teu Espírito, Senhor, em gratidão Arrependido, confesso meus pecados Para renascer como uma criatura nova Que eu seja um instrumento de amor Pelos excluídos amados Vivendo o programa de vida nova Na Eucaristia, celebro contigo, ó Senhor A vida plena que Tu ofereces, sem malefícios Cada dia de sobriedade é um presente, um louvor Só por hoje, graças a Deus, em Teus benefícios Piedade redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade Repetimos, suplicando pelo dom redentor Que em cada linha desta humilde oração, a verdade Da libertação em Ti, Senhor, seja um fervor Agradecemos, Pai, pelo dom da vida Mesmo diante dos desafios e tentações Pedimos perdão pelos vícios que em nós ainda se abriga E pela força para resistir às paixões Que esta oração, humilde e sincera Chegue aos Teus ouvidos como incenso suave Que em nossa jornada, Tua luz nos guie, ó Mãe verdadeira E que em Ti, Senhor, encontremos a paz que nos cabe Ó Deus, em Tua presença, buscamos refúgio Perante Ti, depositamos nossa fé e entrega Concede-nos, Pai, o dom da firmeza e do arrimo Para vencer os vícios, em Tua luz que nos cega Nossa Senhora, estrela que nos conduz Guiada por Tua misericórdia, buscamos renascer Livra-nos das amarras que nos seduz E dá-nos a força para, em Ti, prevalecer Em cada linha desta oração, depositamos confiança Rogando pelo discernimento que só em Ti reside Que nossa jornada seja marcada pela esperança E que em Tua graça, Senhor, nossa alma se dilate Pai Celestial, agradecemos pelo sopro da vida Mesmo diante das escolhas que nos afastaram Perdoa-nos, Senhor, pela trilha desmedida E acolhe-nos de volta, enquanto aos Teus pés nos prostamos Pelos que ainda sofrem nas garras da escuridão Elevamos preces, ó Mãe, pedindo Tua intercessão Que a luz da sobriedade seja a Sua redenção E que encontrem paz e libertação Dá-nos a coragem para reparar os males causados Para sermos agentes de amor e transformação Que, como irmãos, sejamos sempre unidos Edificando juntos a comunhão Em cada celebração da Eucaristia, Senhor Dá-nos a graça de viver em Tua plenitude Que cada dia de sobriedade seja um louvor Uma expressão de nossa profunda gratidão e atitude No eco desta oração, Senhor, depositamos nosso ser Confiantes na Tua infinita misericórdia e poder Que a sobriedade seja nosso caminho a percorrer E em Teu nome, Pai, possamos renascer Agora, te peço que se você gostou dessa oração Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo E obrigado E também Se você precisa de ajuda, não deixe de buscar ajuda profissional Procure a Pastoral da Sobriedade Procure um padre Procure uma igreja mais próxima e peça ajuda Obrigado Até a próxima Que Nossa Senhora abençoe você imensamente